Entre os dias 10 e 31 de janeiro, o 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante põe o pé na estrada para levar o melhor do cinema nacional para o público capixaba. Os balneários de Guarapari, Barra do Juku, Guriri, Piuma e Manguinhos irão receber sessões de cinema ao ar livre com o filme de comédia nacional Cine Hollywood 2, estrelado por Edmilson Filhos, Chico Dias e Samanta Chimuts. As exibições são gratuitas e acontecem às 7 horas da noite. Convide sua família, amigos e vizinhos para viver fortes emoções diante da telona.